Ela ainda não chegou, cadê as titia Zozela? E nem meu Pimo, Pimo também tá demorando, mais tarde o vovó faz bloco com o Pimo, mais tarde. Quero ficar lá fora da pessoa, sabe por quê? Lá tem um pula-pula, lá tem um pula-pula, pipoquinha, pula-pula, pipoquinha. E o quarto volta aquela bagunça, aquela bagunça, aqui ó, aquela bagunça. E agora nós vamos fazer dorim, 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 dorim. Foi? Mãe minha hoje não vou fazer Dorin. Dorin, Dorin, olha lá. Dorin, 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 Dorin.